Beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje a primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial no valor de 300 reais. São 12 milhões e 600 mil famílias. O pagamento segue o calendário do programa e vai até 30 de setembro. O depósito é feito de acordo com o número de identificação social Unis. A extensão do auxílio emergencial garante o pagamento de quatro parcelas de 300 reais. Para consultar o calendário de pagamento, basta entrar no site auxilio.caixa.gov.br.